Qual é o melhor? Essencial exclusivo floral ou essencial sentir? Vou falar tudo pra vocês. Todos dois são florais, porém cada um com a sua particularidade e eu vou te contar tudo. Qual é a proposta? O que se destaca? Qual é o mais doce? Qual é o mais potente que deixa mais rastro? Qual fixa mais? Qual o mais versátil? E o meu preferido? Bora comigo pra esse vídeo que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Olá meninas e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Angel e estou ótima, sempre cheirosa, cheia de energias boas pra mandar pra você, meu inscrito, minha inscrita do coração. Se você tá chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é o nosso canal perfumado, aqui não tem nada meu, aqui é tudo nosso, aqui é tudo junto e misturado. E eu vou tirar todas as suas dúvidas, por quê? Porque são dois florais e acontece muito de ficarem aquelas dúvidas, de você ficar pensando, né, qual é o melhor, qual eu devo comprar, qual eu devo investir o meu dinheiro. Porque não dá pra sair comprando tudo e nem tem necessidade. Então bora comprar perfumes apenas que vão se encaixar bem na sua rotina perfumada. E como eles têm aí propostas parecidas, porém cada um sim com a sua individualidade, todos os dois são florais, né, mas cada um tem a sua individualidade. Então eu vou falar tudo pra você ver qual que vai se encaixar melhor pra você. Já vou começar aqui logo borrifando pra vocês e mostrando o frasco do Essencial Exclusivo Floral, tá? Vou borrifar desse lado aqui, ó, o borrifador. Vou falar o meu preferido, se você já tem um preferido, bora falar pra mim qual é o seu preferido que eu quero saber, tá? E aqui o sentir desse lado aqui. E daí dá pra ir sentindo as notas e lembrar de tudo aí pra falar pra vocês. Lembrando que a estrutura do perfume, ela não muda de pessoa pra pessoa. O que pode mudar são as suas percepções diante aí de vários fatores, como o clima, interfere muito, se você é sensível ou não é sensível, a quantidade de borrifadas que você dá. Porque eu falo sobre os perfumes baseando-me na estrutura, na proposta olfativa dela, no que elas trazem pra gente, na sua pirâmide olfativa e também na minha experiência olfativa. O que pode mudar são percepções, mas a estrutura que eu apresento pra você é a mesma. Independentemente do meu gosto olfativo, eu apresento pra você que aí você mesmo tira suas próprias conclusões sobre as fragrâncias. Qual é a proposta que ele traz? Como eu falei pra vocês, todos os dois trazem proposta de quê? De dia a dia, né? Aqui nós temos no floral uma proposta de dia a dia pra você usar quando você quiser, quando você achar mais confortável pra você. Porque ele traz muita versatilidade, então dá pra você usar. É uma fragrância toda moderada, floral moderado. Aqui no nosso sentir, qual é a proposta dele? Também dia a dia, porém com a proposta mais intensa, mais marcante e não moderada. Aqui temos uma proposta moderada pro dia a dia. E aqui temos uma proposta mais intensa, também pro dia a dia. Que dá pra você usar até mesmo em festas, eventos noturnos também, tá? Todos os dois dão pra você usar desde o dia a dia, trabalho, até mesmo aí em festas. O que se destaca em cada fragrância, Índio? Quero saber tudo, vou te contar tudo, mulher. O que se destaca no nosso essencial e exclusivo floral, vou falar só floral agora, tá? No nosso floral, o que se destaca nele é o buquê floral. Ele tem um buquê floral todo moderado. São mais de 14 tipos de flores, porém todas em um buquê. Quando eu digo buquê, é porque ele tem aí flores opulentas, ele tem flores leves, porém todas misturadinhas. Nenhuma flor se destaca super. É um buquê floral. Isso quer dizer que hora você sente uma flor, a outra, são bem misturadinhas com moderação. Opulentas e também flores leves. Aqui no nosso sentir, o que se destaca no sentir? Aqui nós temos um floral potente, intenso, com a cremosidade, a intensidade, a exuberância da tuberosa e também a luminosidade do jasmin. No caso, na minha pele se destacou bastante esse jasmin e a tuberosa. O jasmin um pouquinho mais ainda do que a tuberosa. Então se destaca que é a supulência, né? Que tem a tuberosa, que a tuberosa é bem tensa, trabalhada aqui de forma mais intensa. E também o jasmin, desde o inicio até o dry gel, você vai sentir com frescor intenso. Lembrando que eu sempre deixo o link aí dos perfumes, tá? Na descrição do vídeo, caso algum deles se encaixe bem na sua rotina perfumada. Nada de ficar comprando tudo. Por isso estou aqui comparando os dois, tá? Nada de ficar comprando tudo, ficar comprando sem sentir a fragrância. Experimente a fragrância antes. E compre somente aquele que vai suprir as suas necessidades diárias. Qual mais doce, Andy? Ou aquele que fica mais doce? Gente, nenhum dos dois são florais docinhos. Aquele perfume que você fala assim, nossa, que perfume docinho. Porém, o nosso floral, ele ganha aqui em do sor. Ele traz aí o maior do sor. No decorrer da sua secagem, ele vai ficando um pouco mais adocicado. Mas ele continua sendo adocicado moderado. Não chega a ser do sor intenso. Ele é moderado. Porém, ele fica um pouco mais doce do que o nosso sentir. Porque o nosso sentir, ele traz o quê? Floral bem intenso. E traz o frescor. E é levemente adocicado. Então, em do sor, o nosso floral aqui, ele ganha. Ele é o mais doce dentro aqui da proposta dos dois. Qual é o mais potente, Andy? É aquele que deixa mais raça. Porque eu quero mais potente. Se você procura aí maior potência no floral, com certeza é o sentir. O sentir ganha aqui em potência. Ele traz um floral mais intenso, com maior potência. Que deixa um rastro mais intenso e também por maior tempo. Então, aqui, quem é mais potente, deixa mais rastro. Com certeza é o sentir. Projeta por mais tempo. O rastro fica por mais tempo aí com você. E você vai ganhar muitos elogios, com certeza. Qual é o mais versátil? Aqui no nosso floral, nós temos um perfume versátil, com pegada mais moderada. Aquele perfume que fica mais intimista, tá? Ele projeta, deixa rastro por algum tempo. Mas ele fica mais intimista. Agora que nós temos uma versatilidade, com maior intensidade. Com maior potência. Como eu falei pra vocês, deixa mais rastro. Então, é um perfume aí com uma versatilidade, porém mais marcante. Com a versatilidade mais potente. E aqui nós temos um versátil, mais moderado. Portanto, o floral, ele ganha aí em versatilidade por ser um perfume mais moderado. Então, quando é mais moderado, é mais fácil de usar do que quando traz intensidade. Mas todos os dois são perfumes versáteis. Eu tô falando assim que o nosso floral é mais versátil comparando aqui os dois. Mas todos os dois trazem sim versatilidade. Se você quiser marcar a maior presença, o sentir. Se você quiser aí um versátil mais moderado, mais intimista. Então, é o nosso floral com certeza. Qual fixa mais? Eu vou falar meu preferido pra vocês. Qual fixa mais? Com certeza, o nosso sentir. Ele fixou aí por muito mais tempo. Por ser uma fragrância. Que as notas são trabalhadas com maior intensidade. Então, é um perfume que fixa sim por mais tempo. Aqui nós temos um perfume moderado. Com uma fixação menor, tá? Não que seja ruim a fixação dele. Mas o sentir fixa por muito mais tempo. Ele fixou aí por volta de oito horas a mais. Dependendo da temperatura, porque mandou muito. Quando eu experimentei em dias quentes, ele ficou por menos tempo. Mas ficou umas oito horas. Agora, em dias frios, que deu uma caída da temperatura. Ele fixou por mais tempo, tá? Obviamente que não vai ficar com a mesma potência de início. Mas sim, ele tava lá e eu tava sentindo. Não tava tão rentinho a pele. Não tava intimista. Ele forma aquela nuvem perfumada o tempo todo. É um perfume que quando você borrifa, você sente ele o tempo todo. E ele não precisa de muitas borrifadas. E aqui no nosso floral, é um perfume que precisa um pouco mais de borrifadas pra acontecer. E você não fica sentindo ele o tempo todo. O floral você não fica. Porque ele fica um pouco mais intimista. Ele fica mais intimista. Ele fica mais rente a pele. Um perfume mais elegante, sofisticado. Nessa pegada aí de moderação. Então, qual que é o melhor? O melhor vai ser aquele que você se identificasse mais. Nunca compre perfume sem sentir, como eu falei pra vocês. Não, The Blight. São perfumes fáceis de agradar? Sim. Aqui no caso, o nosso floral é um pouco mais fácil de agradar. Porque o floral aqui no Sentir é bem intenso, né? É pra quem gosta de floralzão, gente. Quem não gosta de floral vai falar um monte de coisa dele. Ah, tem cheiro disso, tem cheiro daquilo. Mas é pra quem gosta de floral. Se você não se identifica com esse estilo. Então, não são pra você nenhum dos dois. Porque todos os dois tem flores que chamam super atenção. De início até o Dry Down. Tem que ver o que você procura. Qual é aquele estilo de perfume. É você se conhecer. Conhecer a sua proposta preferida. Pra você entender as fragrâncias. E ver o que vai suprir aí realmente. O que vai agregar no seu dia a dia. Qual é o tipo de fragrância que me agrega? Qual é o tipo de fragrância que eu gosto? Isso é muito interessante. E você aqui no nosso canal, com certeza, você vai ficar sabendo de tudo isso. O meu preferido. Confesso que eu gosto muito dos dois. O ideal seria o quê? O que seria ideal aqui nessas fragrâncias? Porque o meu preferido é o floral, tá? É o floral. Não abro mal. Adoro esse do sorco. Vai ficando um pouquinho mais intenso. O floral moderado. Mesmo sendo intimista. Ainda é meu preferido. Mas eu queria mesmo o quê? Que o floral tivesse a potência do sentir. Eita! Que ia ser perfeita. Mas sim, ainda prefiro. O meu floral dou mais borrifadas. Pra ele ficar um pouquinho mais intenso. Tomo aquele banho aí de floral. Tá? Que eu gosto muito de florais. Mas sim, ainda fico com o nosso floral. O sentir é muito gostoso. É porque eu tô comparando, tá gente? Mas todos os dois aqui me agradam demais. Fiquei super apaixonada com o nosso sentir. Porque se encaixa bem também na minha rotina perfumada. É o estilo de perfume que eu vou conseguir usar. Porque não adianta pegar perfume que você não vai ficar usando. Então, é um perfume que eu vou usar bastante. Pra mim aqui, todos os dois dão super certo. Mas ainda fico com o nosso sentir. E o seu preferido? Eita! Que eu quero saber! Me conta tudo! Não se esqueça do like, de se inscrever no nosso canal perfumado. Hidrata a pele, tá? Porque uma pele hidratada é uma pele perfumada por mais tempo. Não se esqueça de se inscrever que é muito importante. Porque o nosso canal, ele é todo maravilhoso. Eu trago várias coisas maravilhosas aqui pra você. Beijo! Tchau! 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 Tchau!